Foi realizado neste fim de semana em Moscou o primeiro festival de moda muçulmana da Rússia. O evento busca mudar a imagem da mulher islâmica como pessoa escravizada pelo rigor do Corão e fora das tendências de moda. No principal centro de exposições da capital se reuniram estilistas da Rússia, Cáucaso Norte, Ásia Central, Irã e países árabes. Eles buscaram na tradição uma forma de apresentar uma mulher feminina graças à pureza do material utilizado e as cores discretas. O objetivo era mostrar a beleza muçulmana através de roupas que respeitem os códigos da religião.